Estamos a partir de agora falando com o Cassino, nosso presidente aqui da Câmara de Vereadores. Presente aqui o troféu Didia Bandeira aqui no Hotel Intercity. Como é bom ver personalidades, empresários, lideranças, gente que trabalha, gera emprego, enfrenta um país que massacra quem produz há muitos anos. Tem oportunidades, mas parece que a coisa é um pouco complicada. E aí vale a importância de um troféu que nem esse para fortalecer, valorizar quem está aí gerando emprego, produzindo diferente e os três aqui que vendem para o exterior, inclusive. Exatamente. A gente tem satisfação em participar de eventos dessa natureza, até porque, como somos empresários também, e nossa empresa tem 68 anos de atividade. Qual é a tua empresa lá, Cassino? A Casa das Armas. 68 anos de atividade e sobrevivendo a todos os planos que tiveram por aí. Bresser e Color 1, Color 2, Verão, Funaro. Não é fácil. Mas, enfim, a gente procura fazer as coisas certas, bastante trabalho. E o empreendedor hoje não é nenhuma novidade, mas o empreendedor hoje é um herói, porque aguentar tudo isso aí e sobreviver não é uma tarefa das mais fáceis. Então, eu fico satisfeito quando a indústria nossa, que vai bem, o nosso polo metal mecânico, indo a indústria bem, ela puxa o comércio, o comércio já puxa o serviço. E esse ano nós tivemos uma peculiaridade. Esse ano nós achávamos que o agronegócio ia salvar a pátria, já que indústria, comércio e serviços já não estão grande coisa, né? Mas o agronegócio também influência de El Ninho e clima, né? Então, também não foi muito bem. Então, rezar para que o ano que vem as coisas melhorem um pouco, né? Tem que rezar bastante para o ano que vem. É, na prática o que a gente está vendo aqui é que a gente tem um país que é complicado para trabalhar, para gerar, né? E tem muita gente com os direitos, com um monte de coisa, só que tem uma turma que trabalha para manter uma máquina que não dá mais para bancar. Mas a gente está aqui valorizando quem ainda persiste, gerando emprego, tecnologia. E os agraciados aqui, a Neuza, lá em Garibaldi, aqui a Veloze, a Sumig, empresas e lideranças, equipes que nos orgulham estar em 2015 colocando para vocês aqui no Canal 4 a importância do trabalho, de equipes, de valorizar, de realmente cumprir o que fala e trabalhar eticamente. Que é coisa que a gente está encontrando dificuldade para encontrar no mercado. E para nós é um orgulho aqui na Serra Gaúcha levar notícias e com apoio, inclusive, do Legislativo. Que sem o Legislativo e nos vários órgãos do Executivo, poder público e iniciativa privada tem que trabalhar junto. Pode criticar, cobrar, mas trabalhar junto. Não tem outra saída. É a comunidade trabalhando, né? Não é individualmente que a gente vai resolver. Mas está aqui o Cassina, empresário, liderança, presidente da Câmara de Vereadores, presente nesse grande evento que é o Dia de Bandeira. A maioria maior é também por termos participado durante 16 anos do Cinde Lojas e agora também do CDL. Então a gente acompanha a dificuldade do nosso empresariado hoje. Mas, enfim, requer constância, coragem, tenacidade. Nós vamos partir para um momento melhor porque nada é tão ruim que dure a eternidade, né? Tá aí o Cassina, liderança nossa, presente a esse grande evento, Didi a Bandeira. A tranquilidade. O acidente. A agilidade. Experiência em mais de 500 mil atendimentos e emergências médicas. A missão da Emercor é cuidar de todos com carinho e atenção, nos momentos que você precisa. Emercor. Desde 1995. Cuidando mais de você. A Estação Aduaneira da Serra Gaúcha e ADI viabilizam uma estrutura moderna e ágil para o mercado de importadores e exportadores. Uma área ampla com depósitos e equipamentos apropriados à movimentação de cargas. A Estação Aduaneira vem com uma equipe com conhecimento e capacitação para atender o mercado diversificado e competitivo, como o da Serra Gaúcha. Trabalhando de maneira globalizada, a Estação Aduaneira está em permanente modernização para melhor atendê-lo. Estação Aduaneira. A Estação Aduaneira da Serra Gaúcha e Aduaneira.